Ora, boas a todos, estamos aqui para mais um deck profile, desta vez e novamente vencedor de mais um regional no nosso país, do António Pedro. Tony, jogaste com? Alterguei a deck em jogos, tomando uma carta para a mão. Então, vamos passar ao deck profile. Joguei 3 marioneters, 3 mel seeks, 2 circuits, 1 battle fader e 1 multi faker, não muitas é aqui, é o normal. Spells, não, faltam o resto dos bichos. Antrap, joguei 4, além da impernação. Joguei 2 de cada, de a dia que eu queria jogar de main, 2 era o suficiente. E joguei 2 As, porque não havia nada que eu quisesse tirar para a terceira. E ver 2 é tipo, grande problema, ver 2 desta tranquilo, ver 2 As é um bocado horrível. Mas eu cheguei a testar builds sem As, sequer. Só que perdi um bocado para tudo o que não fosse Spiral e Dax, tipo, é que estive de combo. Tipo, Salman Great, Orkust, faz combos mas é mais controlo. E o Mirror. Portanto, joguei 2 de cada, abri sempre Dash, com o Choptotl. E não tive problema nenhum com 2 de cada. E foi raro ver, acho que não vi nenhuma vez, 2 desta. Portanto, era também uma das coisas que eu não queria. Spells. Joguei 3 extravagance e 2 dualities, porque eu queria mesmo aumentar a consistência. Normalmente eu jogaria só 3 potes, joguei também as 2 dualities. Porque no local passado eu fiz um 3, porque não via multifaker. Portanto, queria mesmo ver o multifaker. E mesmo que isto conflita com o meu Lc, que dou no mesmo a isto. E depois ver se o que há. Traps. Joguei 3 buffings. 2 protocolo e o meu manifestation. Continuo a jogar só uma destas, não acho que 2 sejam bom. Não há muito a dizer, isto de 3-2 é normal. Só isto é que é um bocado discutível, mas joguei uma e correu bem. Exceto um jogo que levei com o Ciclone nela e perdi por causa disso. Depois joguei 3 empernances e 3 compulsos. Portanto, com isto tinha 7 traps, pareceu um número decente. Pelo menos para o Game 1. E joguei 3 compulsos, porque a carta é mesmo muito forte. Portanto, é o primeiro como é o segundo. Não joguei trap perigo, porque, assim, a carta era uma carta, como eu disse no último propal, acho eu, que era mais de consistência. Tipo, era mais uma carta de consistência e que fazia deck de linha 2. E que deixava escolher entre estas duas. E depois para o side também tinha a visão de ulcer. Só que decidi optar pelos pots. Porque fazer deck de linha 2, se isso for relevante, é quando já não tenho multi-faker. E quando não tenho multi-faker, a partida já estou a perder e vou defender o top deck de qualquer das formas. Não é duas cartas, vai fazer a diferença. Enquanto as dualities fazem a diferença toda. Portanto, não joguei trap trick, nem no mini-insight. Depois joguei 6 solomes. Já expliquei no último profile. Joguei estas 6, que são sem dúvida as melhores. Esta, porque é a mais genérica, mesmo é o segundo. Esta, porque tem maior recompensa do que a warning. E tem um mesmo... Estão a faltar para vocês. As mesmas partes más, que é ser péssima e segundo. Só que como nega tudo, tinha que jogar 3 destas no mini. Porque não tinha espaço no side. Depois joguei 3 even, mas tudo é que é um bocado péssima e segundo. Por isso é que também tentei aumentar o número dentro de traps. Joguei 3 even no is de main. E é o que já disse no último profile. Preferir primeiro e ver uma destas. Porque quando é que já é bom eu primeiro, mesmo com uma carta morta. Do que ir segundo e não a ter. E ganho alguns jogos por jogar com ela também. Extra. Joguei o token do Kaiju. Joguei 3 exes. Normal. Desta vez joguei 2 frame branches. Joguei 2, porque aconteceu-me num local banir em um destes com outro king. E eu só tinha um, portanto fiquei com nenhum. E depois o pot é muito mais inseguro. Para além do que este em match-ups grande surge bastante. E principalmente por causa do pot. Eu gostava de ter sempre um destes. Porque são 5. E este posso fazer no turno, então multi-faker. Caso bane estes 3. Depois joguei 3 even no caribus. Também é normal com o pot. Joguei 2 almirais. Também 3 não é preciso. Mas 2 é necessário. Porque às vezes com as mãos em que tenho tipo. Silquitos e a trap. Ao menos faço o link com o Silquitos. Para ter pelo menos uma interrupção no turno do adversário. Estes foram os importantes. Depois joguei hoje. Só estava lá caso surgisse a oportunidade. Um fênix. Um unicórnio. Um linguirso. Um abramax. E um barrodo. Side. Acho que é o Renato Sainz. Está lá sempre. O que é o Renato Sainz? Aliás. Joguei um Pankratops. Porque é a carta mais genérica. Contra combo. Contra backhaul. Ele faz tudo. Por isso é que está 1. Joguei de ser Diddy Crow. Porque tipo Spiral. E Orkurs. Salman Great. Era bastante bom contra todos. No turno regional. Não joguei Nibiru. Desta vez decidi jogar 3. 7. Principalmente. Por causa de... Salman Great. Porque no local. A seguir ao regional. Podia passar uma Man Great. E tinha um bocado de medo do deck. Tendo isto. Não tinha muito problema. E também para decks. Randoms. Tipo. Rock. Quer dizer assim. Depois joguei 3. Drolls. No regional passado. Não joguei Droll. Não. Levei Spiral. Em consideração. Porque. O Magician Soul. Tinha saído há pouco tempo. Pai regional. Assumi que o pessoal. Já tivesse acesso. Ao Magician Souls. Portanto. Decidi respeitar um bocado. O deck. Joguei 3. Drolls. E 2. Firmodos. Só joguei 2. Porque eu tinha espaço para 2. Depois joguei 3. Lighting Storms. Para decks. Backhole. É basicamente isso. Contra decks. Como não faz muito. Que eles fazem os bichos à defesa. Mesmo contra o Spiral. Só é bom. Porque obriga o Traged. A negar. Mas mesmo assim. Tem que ter isto. E evenly. Portanto. A maior parte das vezes. Não é que eu ponho isto. Que eu saio. De contra o Spiral. Porque eu joguei só 2. E a vez. Stormed Assert. Tinha um bocado medo. Do Mirror. Não joguei. A Pointer. O Border. Gasta-me Normal Summon. Obriga-me a tirar a maior. Ainda a Trespassade. Que até a certos pontos. São cartas de consistência. Com a Spoof. E assim. E não gostei da carta. Principalmente. Porque há bastantes saltos. Incluindo a Lighting Storm. Faz lá tanto ao bem. Que eu coloco uma Border. E eles podem escolher o que quiserem. Não joguei a Pointer. Porque a Pointer. Tinha um problema muito grave. Que era. Eu tinha. Que abrir excelente. Para a Pointer ser boa. Eu tinha que ter. A Pointer Multifaker. Que era. Por exemplo. Eu dava a Pointer. Tirava-lhe a Evenly da mão. Se eu não tivesse Multifaker. No turno a seguir. Não ia conseguir fazer Hexia. E ele. Fazia o seguinte. Passo. Ia buscar a Evenly. Dava na mesma coisa. A Evenly. Eu estava com menos 2000. E ele fazia exatamente a mesma coisa. Portanto. A Pointer não fazia sentido jogar. Porque era uma carta. Que só era boa. Se eu tivesse Multifaker. Se eu tivesse Multifaker. Já vou conseguir jogar. A volta da. Da Evenly. Da Lighting Storm. Portanto. Eu preferia jogar. Cartas como estas. Que eram boas. Tanto em primeiro. Como aí segundo. Eu metia isto quase sempre em primeiro. Depende dos decks. Obviamente. E não precisava dar a Pointer. Porque não precisava de me cometer tanto ao campo. Porque tinha seguro isto não. Ora. Agradecimentos. Tenhas a dar. Tenho. Bastantes. Quero agradecer. Ao Duarte Homem. Por meter-me prestado os potes. Ao Renato Sainz. Pela inspiração. Quero agradecer. À minha namorada. Perdi o tempo de estar com ela. Para estar a dotar. Quero agradecer. Ao Álvar. E dizer-lhe. Não tenho que lhe pedir desculpa. Porque ganhei. Porque ele disse. Que se eu não ganhasse. Por não ter jogado as a Pointer. Tinha que lhe pedir desculpa. Mas eu tinha razão. Ao Salgado. E ao Álvar. Pela mesma coisa. Que digo sempre. Foram. Eles me ensinaram a jogar isto menos mal. A minha equipa. Ao pessoal que testou comigo até aqui. E ao pessoal que apareceu aí. Fomos mais que nove. Pronto. Pessoal. Subscrevam. Deixem um like. E partilhem. Ah. E quero agradecer a Arena Porto. Desculpa. Que caralho. Então vá. Até à próxima pessoal.